A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela ficou paralisada por quase 5 horas na noite de ontem. As rajadas de vento chegaram a 59 km por hora e a maré também estava agitada. A Defesa Civil das duas cidades acionou um plano de atendimento aos passageiros que aguardavam a retomada do serviço com um ônibus para que pudesse assim se abrigar, além de ter alimentação. Hoje de manhã a Travesti operou normalmente, mas a Dersa não descarta novas paralisações se os ventos ultrapassarem os 46 km por hora. Essa ventania é reflexo da chegada de uma frente fria na região. Vamos conferir agora os detalhes da previsão do tempo no mapa. Além do vento, as temperaturas diminuíram e teve até um friozinho na madrugada. Agora à tarde as temperaturas não sobem muito. Na Serra da Mantiqueira, variação de 10 a 18 graus. No Vale, os termômetros agora à tarde atingem 23 graus em Paraibuna, 24 em Pindamonhangaba e Arapií e 25 graus em Cachoeira Paulista. Pode chover agora à tarde. No litoral norte, podem ocorrer novas pancadas de chuva entre a tarde e a noite. As máximas serão de 26 graus. Redenção da Serra tem máxima de 23 agora à tarde e risco de chuva fraca. Amanhã, ainda pequeno risco de chuva e até o final da semana, as temperaturas seguem amenas. São Sebastião com tempo encoberto e máxima de 26 graus. Amanhã, mais um dia nublado e chuvoso. Variação de 20 a 24 graus. Até sexta-feira, a Caçapava recebe uma carreta itinerante que ensina para crianças as regras de uma convivência segura no trânsito. Tudo é contado de maneira lúdica em um teatro bem divertido. De longe, o que vemos é apenas um caminhão. Ah, normal, né? Mas quando entramos... Sim, uma peça de teatro dentro desse caminhão. E você deve estar curioso, né? Mas peça do quê, minha gente? O espetáculo é sobre o aniversário da Marga, que é a minha personagem. E ela pede, o desejo dela é viajar. Então, eles, de uma maneira super lúdica e divertida, vão descobrindo como viajar com segurança, de que maneira, como andar na rua, como andar de carro, como ser bom passageiro, ou como brincar na rua com segurança. Ah, sim, agora deu para entender, né? Esse é um grupo itinerante, chamado Viajando de Bem com a Via. O grupo chega na cidade, escolhe um ponto, estaciona o caminhão, chama a criançada toda das escolas cadastradas pela prefeitura e pronto. Com diversão e alegria, mostra para elas como deve ser um trânsito seguro e consciente. No joelho, joelheira. E na cabeça. Para que já comece a formação do cidadão, dessa questão de ser um cidadão atuante no trânsito desde sempre. Porque eles já atuam como pedestres, a maioria como ciclistas. Então, para que a educação no trânsito comece desde a primeira fase. É meia hora de apresentação, mas as informações passadas aqui podem e devem acompanhar essas crianças à vida toda. A faixa branca que tem na rua para atravessar. Faixa de pedestre. É, esquece. Tem que parar o carro? É, para as pessoas passarem. Quando o sinal está em primeiro, é sinal que os carros têm que parar. Quando está em primeiro, é sinal para eles prestarem atenção. E quando está em primeiro, é sinal que eles podem irem. E olha que eles decoram tudo rapidinho mesmo, hein? Por isso, quem sabe, na próxima viagem, eles não ajudem os pais a lembrarem das regrinhas básicas ao volante. A gente usa toda uma linguagem, né? Para falar de um formato que eles entendam tudo, né? E essa idade também, as crianças são muito esponja. Então, tudo que a gente fala aqui, eles absorvem. Por isso que a gente tem também essa preocupação de falar de uma forma bem clara para que eles entendam tudo. Depois de assistirem a peça de teatro, as crianças vieram para cá. A produção montou uma espécie de pista de trânsito, onde elas aprendem a atravessar na faixa de pedestre, olhar para a esquerda, para a direita, a se comportar no trânsito. Parece que funcionou. Depois de Caçapava, o grupo segue para outras cidades pelo Brasil, ensinando que quanto mais cedo começar a conscientização no trânsito, melhor. O acontecimento teatral na vida dos educandos, ele faz toda a diferença. Porque além da carga intelectual e do conhecimento, ele traz a dramaticidade, ele traz o lúdico. Então, eu tenho certeza que um projeto como esse estimula não só a educação para futuros motoristas, como a transmissão desse pensamento para os motoristas em exercício por meio da interação com as crianças. E atenção, moradoras de Cunha, para vocês a gente fala de uma outra carreta. É a da mamografia, que está na cidade com exames de graça e sem a necessidade de pedido médico para quem tem entre 50 e 69 anos. A carreta fica até o dia 1º de junho no pátio da rodoviária. Para fazer a mamografia, as mulheres têm que apresentar RG, CPF e o cartão SUS. As mulheres com 35 anos, essas precisam comparecer antes de uma unidade de saúde para fazer um agendamento. A seguir, moradores da região sentem os impactos da inflação na cesta básica. Em alta pelo quarto mês consecutivo, a compra está cada vez mais cara, né? Você vai saber os detalhes já, já. Agora, 1,8. 1,8.